A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala! 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 Final, em um mataneiro, com 50 segundos, segundo round, ele corre azul, equipe Alcatea, MMA, Edmar Belmondo! Fala! 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 Tira-me as suas pernas! Não gasta a porra! Gachinho, Amorim! Fala! Tira-me as suas pernas! Não gasta a porra! Gachinho, Amorim! Fala! Fala! Luta modalidade, MMA, Amorim! Em 47 segundos no primeiro round! Num mataneiro, ele, que representa a gole vermelha de equipe JT, Lui-Oi-Seguato! Agradecendo o texto já a todos os atletas que participaram desta... ... Fala! Longa, Overta, gegenste anywhere tem muita sensação. Segura! Tem que agrair um minuto! Segura! Isso que se a gente perder, tem que agrair um minuto! Não dá para o carro, não dá para o carro. Dá um ganchinho, dá para o carro. Fete na próxima perna, não dá para o carro. Gachinho, Mourinho. Fete, pérsia. Fete, pérsia. Fete, pérsia. Muita modalidade é veniado a madura em 47 segundos no primeiro round. No mataneiro, ele que representa a goleira vermelha que medite a ti. Lui, Lui, Checo. 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 Mãe vermelho. Representando a equipe Leandro Ropes e FTPH. Stephanie Soares, 4 minutos e 11 segundos no primeiro round. Tchau, tchau.